Quando eu digo alguma coisa com a qual você não concorda, você pensa, não concorde, o Reinaldo está errado nisso aí, né? E discordar de mim, evidentemente, não é nenhum crime, né? Agora, há aqueles que não podem conviver com a diferença, há aqueles que não podem conviver com a divergência, há aqueles que consideram que uma diferença de opinião é uma ofensa pessoal.